É, estamos em Barra do Cor da Maranhão, o sinal fechou, mas agora não dá, não há descida ainda? Fechou bem em cima, não deu tempo passar. É a cidade de Barra do Cor da Maranhão, é nós por aqui com a graça do papai. Vamos rompendo em fé, em nome de Jesus, rompendo em fé. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. A água é limpinha do rio, hein? Rapaz, esse calor dá vontade de tomar um banho. Vamos aí em busca de Teresina, a capital do Piauí. Vamos que vamos, com a graça de Deus. Tchau, tchau. É, o estado do Maranhão, tá quente, hein? Tá quente. Não tá muito quente, não, porque quando eu tava no Pará, tava mais... No Pará teve um dia de noite lá que tava dando 34 graus, 9 e meia da noite. Maranhão tá quente, mas não tá muito, não. Vamos rompendo em fé. A graça de Deus, Jesus é bom. Jesus tá voltando, hein? A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Todos os sinais estão evidenciando a volta de Cristo. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria guerra, fome, peste, terremoto. Tudo isso tá aí, ó. A Bíblia diz, se você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O ser humano perdeu o amor ao próximo. É um dos sinais, cumprimento da vinda de Cristo. Outro sinal da volta de Jesus, que a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria escândalos. E a gente vê cada coisa ali, cada escândalo. Traição. É, a Bíblia diz, traí-se-ão uns aos outros. E a Bíblia fala sobre os escândalos e os sinais. Israel tá aí em guerra. A Bíblia diz que quando Israel tiver cercado, é um dos sinais da volta de Cristo. Os inimigos de Israel vieram contra Israel. Só que os inimigos se esquecem de uma coisa, que Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel tem promessa. Por mais que eles não reconhecerem o Messias ainda, só que Israel tem promessa. Ninguém vai destruir Israel, porque Israel é o da vizinho de Deus. Quando os assírios queriam destruir Israel, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. E havia 185 mil soldados do exército da Síria. Um anjo só matou todos esses 185 mil soldados numa noite. Então, pra Deus guardar Israel, livrar, pra Deus pelejar contra Israel, não precisa de muita coisa não. Um anjo. Se Deus designar um anjo do céu pra vir aqui na terra, os inimigos de Israel vão virar cinza. Todos eles. Não tem míssil, não tem bomba, não tem tecnologia, não tem nada. Ai, ai, dos inimigos de Israel. Se o anjo do Senhor descer na terra com ordem pra executar, nos sobra um pra contar a história. O Deus de Israel tá no controle de todas as coisas. Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. Prepara-te. Ele vai buscar os seus escolhidos. Ele vem buscar os seus escolhidos. Ele vem buscar o seu povo. Prepara-te, porque brevemente Jesus vai descer nas nuvens do céu para buscar o seu povo, para levar e conduzir aos céus de glória. É, estamos saindo aí já da cidade de Barra do Corda, aqui no Maranhão. Graças a Deus. Jesus é bom demais. Sentindo umas picadinhas no pé, achando aquelas muriçocas que eu trouxe lá de Lajeado Novo Maranhão, porque eu dormi lá essa noite. Aí de madrugada eu acordei com uns barulhos no meu ouvido, umas picadas ardidas. Aí eu apliquei o repelente. Sumiram tudo. Estou sentindo umas picadinhas nos pés aqui. Eu liguei o ar aqui para dar umas espantadas nelas. Eita, Jesus continue abençoando sua casa, sua família. Pois é, Jesus está voltando. Vamos se preparar para nós ir morar no céu. As ruas são de ouro, os muros são de cristal. O céu é a nossa morada. João 14, primeiro. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Creia em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, como eu teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for, quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está voltando. O escritor da Carta aos Hebreus diz que nós não temos aqui uma cidade permanente. Nós buscamos a futura cidade. A cidade santa, a cidade celestial. É o céu. João viu a nova Jerusalém descendo do céu, adereçada. Ao encontro do povo escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz, para nós lavarmos as nossas vestes espirituais no sangue de Jesus. E nos purifica de todo o pecado. Jesus está voltando. Bora aceitar Jesus e servir a Ele com fidelidade. E que Deus continue abençoando você e toda a sua casa e sua família. E aí vocês viram um pedacinho da cidade de Barra do Corde aqui no Maranhão. Vamos prosseguindo aqui, vamos seguindo avante. Porque Teresina Piauí está nos esperando. Vamos rompendo em fé em nome de Jesus. Um abraço. Deus continue abençoando. Tchau, tchau. 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 Tchau.